Agora, eu vou prender o topo com o forro. Então, agora sim, ficou um sanduíche normal e a gente vai fazer o quilting. Eu vou fazer um quilting pouco denso. E bem rapidinho, bem leve, bem divertido, né? Com esse daqui. Então, vamos pra máquina e você vai ver como vai ficar. Então, pra começar aqui, eu tenho que me inspirar no que que eu vou quiltar aqui, né? E a estampa já me remeteu a algo de rotação, tá vendo quantas bolinhas aqui, ó? E a folhas. Então, eu vou fazer algumas folhas e umas bolinhas. Vamos ver como vai ficar? Nessa parte que vai aparecer bastante, que é a parte do tecido liso, É onde eu já vou fazer as folhas. Eu disse que tem que ser um quilting bem aberto, porque a gente tá trabalhando com as camadas têsas, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Prontinho. Já tá quiltada, olha, direitinho, olha como ficou lindo atrás também, ó, tá? Umas folhas no centro e aqui ao lado, assim, bem espaçado.